Música Bom, tá nessa gravação hoje aqui, pra mim é assim, pra lá de especial e a pessoa já começa a se emocionar, sabia? Pra nós a emoção é nossa, a felicidade é nossa, Thiago Stort e André gravando o nosso primeiro DVD, tô muito feliz, tô muito feliz, vai começar esse trem agora, velho Exatamente, e eu fico também, porque Thiago Stort e André tem uma história muito legal com Festa do Interior, Festa do Interior começou com vocês aqui no Tietê Resort Aqui no Tietê Resort, nos conhecemos, conheci o pessoal do Festa, a Ana Paris, que virou uma parceira, a Ana da dupla Thiago Stort e André E Thiago Stort e André é um parceiraço do Festa do Interior, é um privilégio pra gente estar participando desse programa novamente E pra mim é um privilégio estar nesse DVD com vocês, viu? Festa do Interior, estar aqui, pra mim é muito importante Não, muito bacana, sempre acompanhando a gente em todos os eventos que você tá cobrindo com festa, a gente não toca muito, né? Então não aparece muita Mas foi bacana, começamos o Festa aqui, estamos aqui, mais uma vez no Tietê Resort, vamos fazer a festa Vamos fazer junto essa festa Vamos, vamos sim E o que é esse DVD? Sem dúvida nenhuma, realização de um sonho, mas pra tirar esse clichê, esse DVD é o que vocês vão ver agora Muita festa, é muita disposição, é muita vontade, muito trabalho e muito sol A gente sabe que não para na gravação, né? Vem aí todo um trabalho de edição e de lançamento, enfim Esse DVD, a gravação é só o começo, a gente vai lançar esse DVD, a direção é do Adriano Nunes, quem não conhece, a gente cansou de falar, mas o cara só fez RPM, Tiaguinho, Pericles, o cara é fera A hora que vocês verem esse trabalho, vocês vão falar assim, gente, bom, Papai do Céu já abençoou, quem tá aqui vai tá vendo, o céu tá lindo, era tudo que a gente queria, o céu lindo Adrianão tá contente lá, vai ser show São quantas músicas? O DVD tem 14 faixas, dentre elas 6, a gente regrava as nossas autorais do nosso CD, numa roupagem nova E além dessas 6, mais 8 inéditas, sensacional E tem participação pra lá de especial, né? Eu conversei agora com o Vitor e o Matheus, nossa, ó, deixa eu te falar, o que é a música que vocês vão gravar junto, hein? A galera em casa, eu sei, que eu chorei, a galera lá em casa chorou junto também Muito apaixonada, a do Vitor e o Matheus, é uma composição do Matheus e a moda é demais, eu tô muito empolgado, ansioso pra ver a gente lá no palco dividindo esse negócio Tem Hugo e o Thiago também, os meninos estão estourados com a música do Gaguinho e a música é muito apaixonada, eu aposto muito nessas duas músicas, tenho certeza que, sensação que eu tava ali no quarto, na hora que os meninos chegaram aí e falaram E aí, beleza, beleza, parabéns, a gente vai dividir agora com vocês, eu arrepio de falar só e vai ser demais esse trem aí hoje E eu aposto muito em o Thiago e o Storch e o André, sempre, independente de estar no festa, independente da gente se encontrar profissionalmente aqui Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar por muitas festas por aí e mostrando o trabalho de vocês, que aqui tá só começando assim, ó, era essa tuba, foi a casa, foi a plantinha, tá plantando agora E essa semente, Thiago e o Storch e o André Pra levar pro Brasil Com certeza, sem dúvida E dá pra sair alguma coisinha? Dá pra sair, vamos fazer um pedacinho Faz tempo? Ah, fica assim? Mas eu queria faz tempo também Vou chorar, eu já chorei um monte, aí se faz tempo eu choro, então Essa é a música que a gente grava com os Gaguinho do Hugo e o Thiago A gente vai gravar essa nossa moeda Faz tempo que deixei a minha vida pra viver a sua vida Foi um erro meu Pensar que pra você eu era tudo E ver você que absurdo Dizendo que nada desfaleu Faz tempo que deixei em tuas mãos abertas O meu coração foi pra você cuidar E ver você sorrindo Dizendo que está partindo Com outra pessoa em meu lugar E aí, fica assim E a gente se encontra outra vez Vai lembrar de mim De todo amor que a gente fez E aí, fica assim E a gente se encontra outra vez Vai lembrar de mim De todo amor que a gente fez E agora eu tenho uma super dica de beleza pra você Toda mulher espera pelo dia em que irá se vestir de noiva E esse dia tem que ser perfeito A equipe W está sempre em busca de novas tendências e estilos de cabelos Para inovar e ousar no visual das noivas Penteados são criados com muito charme e glamour Com um modelo exclusivo para cada cliente A equipe W fará do seu dia de noiva inesquecível E a nossa festa de verão de hoje vai ficando por aqui Obrigada pela sua companhia Fé sempre, tenha um ótimo dia Curta o verão e eu tenho certeza Que a gente ainda vai se encontrar muito Até mais A festa tava bombando Todo mundo se pegando E o gato Agora tem Vai fazer aquelas palhaçadas daquelas edição de novo ou não? Para com aquela palhaçada lá 3, 2, 1, gravando E a apresentadora nunca encerrou uma entrevista assim, ó Totalmente desmaquiada Mas é isso, acontece A casa é minha O som som é meu Se eu não peca mumu E é todo mundo Se tu fudei as bebidas O fris é meu Combinado Não sei que é caro Quem manda aqui sou eu Não sou eu Eu quero te meinadu Não sei que é cara Quem manda aqui sou eu Me manda aqui sou eu Que manda aqui sou eu Que manda aqui sou eu